Logo após o combate em Angicos, ainda no dia 28, pelo meio da tarde desse dia, começam os primeiros festejos em Piranhas. Policiais e alguns sobreviventes, como Pedro de Cândido, estariam nessa festa. No entanto, nos pastos do cangaço, a vida segue seu curso de qualquer modo. No dia mesmo do combate, o coiteiro responsável pelas primeiras denúncias, Joca Bernardo, outro temperamento gelado, visita Corisco na fazenda Emendadas, terra de Entremontes, lá do Lagoano, com a notícia da morte de Lampião, Maria Bonita e dos demais. Não distando o coito da margem do rio, Dadá disse anos depois que havia escutado o tiroteio pesado da manhãzinha, vindo da grota, e os tiros isolados que se seguiram. Corisco havia comentado com ela que estavam matando os feridos. Tinham almoçado tarde e descansado, quando Joca aparece. Macio, silencioso, dissimulado, como não quer, querendo. O cabra pancada diria ao jornal Gazeta de Alagoa, de 8 de novembro, que estava junto do chefe, quando Joca deu a notícia. Corisco parou, cobriu os olhos e disse. Acabou-se o divertimento do mundo. Dadá, temperamento forte, logo se recupera e passa a animar a todos, duvidando da palavra do coiteiro. Compadre, o Lampião está acostumado a morrer. Joca fica de voltar com fotografias. Tanta prestimosidade não se dava sem motivo. O delator escolhia o melhor momento para jogar a culpa de sua denúncia sobre os ombros de outro serviçal do cangaço. O vaqueiro Domingos José Ventura, da Fazenda Lagoa dos Patos, do coronel Antônio José de Brito, o Antônio Menino, avô da esposa do Tenente Bezerra. Nada mais fácil para disfarçatez insuperável de Joca. Personagem de Shakespeare perdido na Caatinga. No dia seguinte, com as imagens nas mãos, Corisco ouve o fuxico de Joca e assina a sentença de morte de Domingos, deste e de praticamente toda a sua família. No dia 3 de agosto, pelas 8 horas da noite, a sentença é executada dos moldes preconizados pelas antigas ordenações do reino, quanto à pena capital em casos graves. Morte com crueldade. Foi o que não faltou. Casa arrombada, o vaqueiro e seu filho Manuel são amarrados e arrastados para trás do curral. Corisco ordena aos gritos, cortem a cabeça desses bandidos. Os facões já estão fora das bainhas e deslizam rapidamente. Voltam todos à casa. Dois filhos mais de Domingos são levados para o curral. Odon, casado, e José, solteiro. A cena se repete. Nova Ida à casa, Guilhermina Nascimento Ventura, esposa do vaqueiro, e a jovem Valdomira Ventura, filha solteira, são presas e degoladas, com o privilégio de serem antes abatidas a cacete para apagar as mortes de Maria Bonita e de Enedina, segundo o carrasco Corisco. As seis cabeças são arrumadas ao pé do morão da porteira para escorrer o sangue. Duas horas se passam nesse corre-correm. A casa agora se improvisa em salão de festas. Todos os candeieiros acesos, cachaça, violão e realejo dão a nota animando o arrastapé. Os filhos poupados de Domingos, Antônio de 12 anos, Silvino de 10 e Carmelita de 11, são convidados a dançar. Estão ali na execução das ordens de Corisco, os cabras, atividades, caixa de fósforo, jandaia, jitirana, pancada, peitica, velocidades, irmão do primeiro, e 25, a quem se deve o rol fornecido, a Gazeta de Alagoas, de 8 de dezembro, quando se entrega à polícia. De mulher, apenas duas, da Idade Curisco, com papel ativo, como de costume, e a de pancada, Maria Jovina, que se mantém arredada da ação. Depois de um saque, em regra, os dez bandidos deixam a casa pela meia-noite e vão para a fazenda Pedrinhas, do mesmo dono, onde Curisco manda acordar João Crispim de Moraes, vaqueiro velho, a quem entrega um saco de estopa, com as cabeças, determinando, que as levasse para a Piranha, no dia seguinte, e as entregassem, ao Tenente Bezerra. Ou, na falta deste, ao Prefeito João Correio de Brito, outro contraparente do militar, junto das cabeças, vinha um bilhete, bilhete este, que a Gazeta de Alagoas, reproduzirá, a onze do mês. Assim estava escrito, João da Besta Bezerra, vai estas cabeças aqui, é para ver, se vocês acham bom. Pode ficar ciente que, eu de hora por diante, vou ficar bom, que só arroz doce. Essas duas mulheres, são empagas das duas. Não escrevo mais, porque pensasse, que estou muito contrariado. Capitão Corisco, noite de 3, de agosto de 1938. Ao entrevistar o vaqueiro Crispim, as pessoas ao redor, se impressionam com seu pavor. Mesmo rodeado por jornalistas e policiais, o velhinho tremia, como assinalara no relatório Sertão, Fanatismo e Cangaço, publicado em maio de 1942. Mirando o presente, Corisco tratava de dissipar dúvidas gerais, quanto ao sucessor de Lampião, o herdeiro do rei do cangaço. Nada de labareda, o mais cotado, na aposta do tenente-coronel Lucena, perante os jornalistas. Nada de Zé Sereno, o segundo de Lucena. Nada de moreno ou de português. Como fica claro, a coroa iria para Corisco, o diabo louro. Olho sobre o futuro, atendendo a questão sempre delicada, da rejeição dos coiteiros. Corisco dava o recado, de que o terror, seria o mesmo ou maior. O arroz doce, seria ainda mais enjoado, do que no tempo do finado virgulino. No prato de quem, recusassem, a nova realiza. É muito difícil conter, em palavras, a comoção que o massacre da Lagoa dos Patos, produziu em todo o país. Os relatos desse vídeo, estão baseados, na obra de Frederico Pernambucano de Mello, Apagando o Lampião, Vida e Morte, do Rei do Cangaço. Vida do Cangaço. O que é isso? O que é isso?